Oi gente, bom dia. Desculpem minha cara e minha voz, eu acabei de acordar. Hoje eu vou estar gravando pra vocês a rotina da manhã com o bebê. O Bernardo, ele tá quase completando dois meses, ele faz dois meses, sexta-feira, dia 3 de abril. E eu vou estar mostrando um pouquinho da nossa rotina pra vocês, não só a dele, a minha também. Gente, agora são 11 horas da manhã. Sei que comecei esse vídeo tarde, já não é mais manhã praticamente. Só que, realmente, minha rotina da manhã começa agora, porque o Bernardo dorme, então... Esse horário eu aproveito pra levantar, escovar os dentes, dou uma arrumada na casa. No dia que eu tenho que fazer faxina, geralmente eu acordo mais cedo ou arrumo a casa de tarde. E... Só que, quando eu não tenho que arrumar a casa, fazer faxina, geralmente eu acordo nesse horário mesmo. E dou uma arrumada na casa. Hoje eu não vou fazer almoço, então... Vou dar uma arrumada aqui na casa, não tá muito bagunçado. E aí, depois que eu dou uma arrumada na casa, eu vou mostrando pra vocês, vou dar um banho nele depois. Geralmente pra dar o banho dele, minha mãe me ajuda, só que hoje minha mãe não tá em casa. Não tá na casa dela. E meu marido tá trabalhando, ele só chega lá pra meio de meio, uma hora. Só que hoje ele vai cortar o cabelo, então ele vai chegar mais tarde. Então eu vou ter que fazer tudo sozinha, gente. Mas, enfim. Acho que dá certo, acho que vai dar certo. Então é isso, gente. Deixa aquele like aqui. Se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam do vídeo. Tá? E me segue no meu Instagram, que vai estar passando aqui na tela. Bora lá. Tem um bebê acordando. Gente, eu nem arrumei minha cama ainda. Meu Deus, eu não fiz nada. Ai, quer chorar. Ai, meu Deus. Deixa eu dar peito. Bom, gente. Não vai deixar eu gravar, não? Agora... Eu só fui o tempo de eu separar as coisinhas dele pra dar um banho. Que ele começou a resmungar. Dormiu 30 minutos. Aí eu tô aqui dando o peito pra ele. Batendo na bundinha. Pra ver se ele se acalma. Pra ver se ele dorme mais um pouco. Pra eu poder fazer alguma coisa, comer e dar banho nele. Porque se ele não quiser dormir, não sei o que eu vou fazer. Preciso pelo menos comer, porque eu tô com fome. Ai, se eu fico muito tempo sem comer, eu passo mal. Mas é isso. Vou dar o mamar dele aqui. Gente, o Bernardo tá lá no meu quarto. Ele tá deitado, ele fica quietinho. Aí eu tô fervendo a mamadeira, as duas mamadeiras dele aqui no micro-ondas. E agora eu vou tomar meus remédios. Eu tomo sertralina, que é pra ansiedade, depressão, essas coisas. E tomo anticoncepcional, que é o... Nactália. E... Tô fervendo água também na... No fogão. Que é pra poder fazer as mamadeiras dele. Né? E... É isso, gente. Eu tô correndo, porque quando ele acordar de verdade, não tem quem segure. Aí eu já dou o banho dele. E... Dou mamar e tento fazer ele dormir de novo. Tirar um cochilo pra eu conseguir... É... Fazer mais algumas coisas aqui em casa. Então, é isso. Gente, então... É... Eu já dei uma arrumada aqui na minha cozinha. Mostrei um pedacinho pra vocês. Já dei uma arrumadinha aqui. Já fervei a água da mamadeira do Bernardo. Já esterilizei as mamadeiras. E... Ele não acordou, graças a Deus. E... Minha rotina da manhã basicamente é isso, gente. Dá uma geral na casa. E... Daqui a pouquinho eu já vou... Dar um banho nele. Já separei as coisinhas dele. Eu vou mostrar pra vocês. E... Agora eu vou comer alguma coisa. Porque senão... Saco vazio não para em pé. Né? Então eu vou comer. Olha, gente. As coisinhas dele já estão separadas. Eu não vou falar em detalhes. Porque já tem um vídeo aqui no canal de rotina da manhã. Então é só vocês procurarem que tem. Tá? Se eu não me engano é o último vídeo. Penúltimo. Então já está aqui separadas as coisinhas dele. A roupinha dele. Depois eu coloco nele e mostro pra vocês. E hoje... Acho que eu vou deixar ele de sapatinho. Não sei. Vou colocar esse aqui, ó. Ai, que bonitinho, gente. Eu acho que nem serve no pé deles daqui mais. Mas... Vou tentar pôr, né? Vamos ver se serve. E... É isso. Olha, gente. Meu quarto também já está arrumado. Eu estou falando um pouco baixo porque ele está dormindo aqui no berço. Meu quarto já está arrumado. Eu coloco os travesseiros ali porque aqui eu dou banho nele. Aí eu coloco essa toalha pra não molhar minha cama. E aqui eu coloco a toalha dele. E coloco as coisinhas dele também. Aqui no berço dele, gente... Eu sempre deixo álcool em gel pra mim passar. Aqui tem a machuquinha com chá. Gente, não precisa vir as Maria Palpiteira... As Maria Palpiteira falar que não pode dar chá. Que a amamentação é exclusiva até seis meses. Porque eu sei. Eu acho que toda mãe sabe disso. Mas cada mãe faz o que acha melhor pro filho. Então aqui tem chazinho de árvore doce com camomila. Eu coloco um pouquinho de mel só. Porque senão ele não toma. E ele tem muita cólica. Então por isso que eu dou. Aí aqui fica dois remédinhos dele. Que é Lufthal e o Paracetamol por causa das cólicas também. E aqui tem um lenço no umedecido que eu estou usando. O pomada, o trocador dele. Só falta eu deixar a fralda aqui porque acabou. Mas é isso. Bom, gente. Então agora é o horário do banho dele. Já está aqui resmungando. Bravo, tá? Porque ele é bravo, gente. O bichinho é bravo. E aí... Agora eu vou dar o chazinho pra ele que está aqui. Que eu já mostrei pra vocês. Eu dou 20ml só, gente. Pra ele. E vou dar o chazinho dele aqui. E já começa o banho. Não vou conseguir gravar o banho pra vocês. Já tem vídeo aqui. Dois vídeos aqui no canal mostrando como eu dou banho nele. Porque eu estou sozinha. Mas aí eu vou mostrando outras coisas, tá bom? Então eu vou dar o chazinho dele aqui agora. Gente... Ai, que câmera... Bom, gente. Enfim. O Bernardo já tomou banho. Já está aqui limpinho. E eu vou estar encerrando esse vídeo aqui. Porque eu estou gravando um vlog. E vou encerrar porque essa aqui é a nossa rotina da... Da manhã. Então é isso. Deixa eu mostrar como que ele está pra vocês. Pera aí. Ó, gente. A roupinha dele. Todo de azul marinho. Né, filho? Né, meu filho? É. E eu vou estar encerrando esse vlog aqui. Então eu espero... Opa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Me segue no meu Instagram. Que eu sempre deixo te passando aqui na tela. Um super beijo e até o próximo vídeo.